Música E aí pessoal, bora resolver mais uma questão Feita pela Vunesp em 2018 Essa questão está aqui na descrição desse vídeo Aqui no Youtube e também no blog do Matemadicas E aí, está gostando do novo formato do blog? Deixa nos comentários Assim eu vejo se você está se adaptando ou não Ao novo modelo Essa figura faz parte da questão E não dá para deixar na descrição aqui no vídeo do Youtube Eu vou deixar a questão na tela Você pausa o vídeo, tenta resolver E depois você vê a resolução Foi! Música E aí, conseguiu resolver essa questão? Então, antes de a gente começar a ler o enunciado Vamos olhar a figura Que eu sempre falo para vocês Analisem as figuras Para ver o que a gente tem Para depois olhar o enunciado E ficar mais fácil de entender Então, a gente tem uma coisa Que a gente não sabe o que é Que parece aqui Um triângulo Olha a figura Tem um pedaço aqui Que vale 2x Aí tem uma divisão Que está nessa direção aqui Que aqui é a parte de cima Vale x Certo? Isso aqui vale y Bom, esse é um triângulo retângulo Por conta desse símbolo aqui Então, o lado oposto Que é esse aqui Ao ângulo de 90 graus Então, esse aqui é a hipotenusa Consequentemente, esse lado é um cateto E esse lado é um cateto Certo? A gente poderia aplicar Pitágoras aqui Lembra? Hipotenusa ao quadrado Igual a soma dos quadrados dos catetos Mas, por enquanto, a gente não sabe O que a gente quer Na pergunta do problema Então, vamos ler o enunciado Então, a gente tem essa figura aqui Então, vamos ler Uma barra metálica retilínea Tem uma das extremidades Posicionada no solo Ponto B Então, está aqui Então, isso aqui é uma barra Uma das extremidades Está no solo Ponto B E a outra extremidade É apoiada em um muro Com ponto A Então, isso daqui é um muro Isso aqui é uma barra metálica Conforme mostra a figura A gente já analisou Cujas dimensões Estão indicadas em metros Beleza Pulou a figura Tem um outro dado ali embaixo Se o muro tem 1,8 metro de altura Então, isso aqui tudo Tudo Tem 1,8 metro Tudo isso daqui Então, o comprimento da barra metálica É igual Ele quer esse y A pergunta do nosso problema É o y aqui Para a gente chegar nesse y aqui A gente tem que encontrar Esse valor x Daqui e daqui Que é o mesmo E daqui Dá para a gente tirar Que x mais 2x É igual a 1,8 Ou 2x mais x É igual a 1,8 Vamos escrever isso aqui 2x mais x É igual a 1,8 Que é o tamanho do comprimento do Tamanho do comprimento É o comprimento do muro Então, é só fazer essa conta aqui 2x mais x É 3x Igual a 1,8 Esse 3 que está multiplicando Vai passar dividindo x igual a 1,8 Dividido por 3 x igual a Fazendo essa divisão Vai dar 0,6 metro Então, cada pedacinho de x Aqui vale 0,6 Então, fica aqui 0,6 E esse 2 vezes 0,6 Vai dar 1,2 Então, 2 vezes 0,6 Que dá 1,2 Então, esse pedaço aqui É 1,2 Para ficar mais fácil Esse pedaço é y Que a gente quer É a pergunta do problema E falta isso daqui E aqui, a gente vai usar Teorema de Pitágoras Está aqui É y² Igual a 1,2 Ao quadrado Mais 0,9 Ao quadrado Se você tem dúvida Em figuras geométricas Nessa parte de geometria básica Clica nessa letra aí Que tem uma aula sobre isso E pode tirar suas dúvidas Inclusive, dessa parte de Pitágoras Da fórmula de Pitágoras Então, vamos aqui resolver y² Não dá para fazer nada 1,2 ao quadrado É 1,44 0,9 ao quadrado 0,81 Vamos fazer essa soma Y² Igual a 1,44 Mais 0,81 2,25 Esse quadrado Vai passar como raiz quadrada 2,25 E aí, bate um certo desespero Do tipo Não sei fazer raiz quadrada Com um número com vírgula Então, antes disso Dá uma analisada aqui Que esse 2,25 É a mesma coisa que 225 Dividido por 100 A gente continuou dentro da raiz Agora é simples Qual que é a raiz de 225? 15 Qual que é a raiz de 100? 10 Pronto Agora é só fazer isso aqui 15 dividido por 10 Y é igual a 1,5 metro 1,5 E isso está na Alternativa A Certo? Espero que você tenha entendido Essa questão Se você se perdeu em algum lugar Volta o vídeo Vai anotando devagarzinho Que eu tenho certeza Que você vai entender Muito obrigado por assistir Esse vídeo até aqui Não deixe de se inscrever no canal Dá uma olhada no blog Que tem bastante coisa legal E vamos para a próxima questão Dessa prova Muito obrigado E tchau E tchau